Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Repartições públicas votam expediente normal nesta terça-feira. Depois do recesso, casa do trabalhador reabre com mais de 100 oportunidades de emprego. Polícia Rodoviária Federal encerra operação Ano Novo, com registro de 10 acidentes e 1 óbito. Mariá é a primeira bebê a nascer em Três Lagoas em 2023. Já estão valendo as novas datas para pagar o licenciamento de veículos em Mato Grosso do Sul. Prefeitura vai autorizar obras de asfalto e drenagem nos bairros Jardim Alvorada e Vila Alegre. Reduz o número de capivárias que habitam a Lagoa Maior. Janeiro começa com a gasolina mais cara em Três Lagoas. Campo Zoom da UFMS vai funcionar como clínica escola a partir de 2023. E depois de encerrar 2022 com saldo positivo na geração de empregos, comércio tem expectativa de vendas aquecidas para 2023. E hoje nós vamos entrevistar a coordenadora do Núcleo Regional de Educação, que vai falar sobre as matrículas para a rede estadual de ensino. Seis horas e trinta e dois minutos, vamos agora com destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Nós vamos falar aqui da onda de furtos que aconteceu nos primeiros dias do ano, viu? Daqui a pouquinho eu conto em detalhes todas as ocorrências que aconteceu nesses primeiros dias, Ana. Tá certo, Albert. Vamos agora com destaque da Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Estão abertas as inscrições para o concurso público para professores na UFMS. Já, já eu volto com mais informações. Combinado, Bia. Seis horas e trinta e três minutos agora, seis e trinta e três. E nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublado com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 25 graus e a máxima de 32 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. 23 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. A umidade relativa do ar em 87%. Bastante úmido, né, Ana? Sim. E, aliás, abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê que continua bastante nublado, né? Ainda mais depois daquela chuvinha de ontem, né? É. Mas a previsão é de mais chuva, Ana? Pois é, Antônio Luiz. Tem previsão de mais chuva, sim, para esta terça-feira em Três Lagoas. A previsão é de tempo instável, com possibilidade de chuva em diferentes regiões do estado. Elas terão intensidade fraca e moderada, sendo que em alguns locais serão acompanhadas de tempestades e raios e rajadas de vento. A máxima fica para a região do Pantanal, onde chegará a 30 graus. De acordo com o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, esta instabilidade atmosférica ocorre devido à aproximação e atuação de uma frente fria, aliada a um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, que contribui para a formação de chuvas no estado. Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 22 graus e a máxima de 26 graus, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Na região leste, onde está Três Lagoas, a variação será de 23 e 28 graus, com previsão de chuva ao longo do dia. Então, para esta terça-feira, tem previsão de chuva para Três Lagoas ao longo do dia. Vai sair de casa, leve um guarda-chuva, ande prevenido, porque a qualquer momento pode cair uma pancada de chuva. 6 horas e 36 minutos agora, 6 e 36, vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo as primeiras informações do setor policial, porque infelizmente, Albert Silva, uma onda de furtos tem assustado moradores aqui de Três Lagoas. Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência, viu? Pois é, os primeiros dias do ano, infelizmente, uma onda de furtos aconteceu aqui em Três Lagoas. Eu já começo já citando aqui um morador de 52 anos, que denunciou ontem o furto de uma bicicleta, uma carteira de bolso contendo cartão bancários e também um micro-ondas. A residência dele é localizada no bairro Jardim Cangalha, aqui em Três Lagoas. E segundo ele, Ana, ele estava dormindo, viu? Segundo a vítima, ele estava dormindo no quarto. A porta da casa da residência dele é uma porta de correr de entrada. Estava aberta, provavelmente aí, né, facilitou aí a entrada dos ladrões aí, que acabou furtando aí cartões, roubaram a bicicleta e também aí uma carteira de bolso. E olha só, outra ocorrência bem parecida, Ana. Um idoso de 64 anos também teve a carteira contendo documentos pessoais, cartões, aparelho de celular furtados, tudo isso numa residência no Jardim Paranapongá, viu? Ele e a mãe também estavam dormindo, cada um em um cômodo, né? A casa possui, ó, só pra gente ter uma ideia, um muro, portão alto, tá? Estavam trancados, concadeados, porém a porta ficou, que deve também ter facilitado aí a entrada do autor. Portanto, duas ocorrências bem parecidas, né? Que aí os ladrões conseguiram entrar dentro aí da residência com pessoas, né, dormindo. Daqui a pouquinho, Ana, eu vou contar pra você também, porque o Núcleo Regional de Saúde do bairro Vila Nova também foi alvo de criminosos durante a chamada de ontem. Já já eu volto, contem detalhes toda essa história. Tá certo, Albert, complicado, hein, gente? O pessoal não pode mais nem sair de casa, que os ladrões estão entrando, invadindo as residências e às vezes até com gente dentro de casa eles estão entrando, hein? Tá complicado o negócio, hein? A polícia precisa dar uma resposta rápida aí pra essa onda de furtos que tem acontecido aqui em Três Lagoas e já já o Albert traz mais destaques aí de furtos registrados aqui em Três Lagoas. Seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito, e a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, encerrou a operação Ano Novo 2022 aqui em Mato Grosso do Sul. De 30 de dezembro a 1º de janeiro de 2023, a PRF registrou dez acidentes, sendo dois considerados graves. Três pessoas ficaram feridas e uma morte foi registrada. O óbito ocorreu em Miranda, na BR-262, e foi neste domingo. Uma colisão frontal envolvendo dois veículos de passeio resultou na morte de um jovem de 17 anos. Comparado com 2021, ocorreram 13 acidentes, três graves, 16 feridos e nenhuma morte registrada. Nas fiscalizações, a PRF flagrou 134 condutores e passageiros sem cinto de segurança. Trinta e cinco crianças estavam sendo transportadas fora do dispositivo de segurança. Cento e vinte e nove ultrapassagens indevidas foram notificadas. No total, novecentas e setenta e nove autuações foram registradas. Nos comandos de alcoolemia, os policiais rodoviários federais realizaram dois mil cento e vinte e nove testes. Quarenta pessoas foram flagradas dirigindo após consumir o álcool. Destas, dez pessoas foram presas aqui em Mato Grosso do Sul por dirigir sob o efeito de álcool. Seis horas e quarenta minutos? Seis e quarenta? Gente, o primeiro bebê, o primeiro dia de 2023 foi especial para Maiara Edvirges, viu? Ela teve o primeiro bebê. Enquanto muitos comemoravam o ano novo, ela deu à luz a sua primeira filha, a Maria, a primeira treslagoense a nascer no Hospital Auxiliadora. Veio ao mundo às dezessete e quarenta e cinco deste domingo, dia primeiro de janeiro. Ela nasceu de quarenta semanas e pesando quatro quilos, trezentos e setenta gramas. O Hospital Auxiliadora parabeniza a mamãe, a Maiara, pelo nascimento da sua filha, Maria, a primeira bebê a nascer no Hospital Auxiliadora nesse mês de janeiro, no primeiro dia do ano. O Hospital Cacemes também registrou o nascimento de uma criança, de uma menina também, mas eles não divulgaram o horário e nem o nome. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. E por falar em crianças, gente, os cartórios de Mato Grosso do Sul registraram o menor número de nascimentos desde 2017, quando foi contabilizado 40 mil 378 registros de bebês no Estado, uma queda de 7% no número de nascimentos em Mato Grosso do Sul. Conforme o Portal da Transparência do Registro Civil do país, o maior número de nascidos em Mato Grosso do Sul, desde 2015, início dos dados disponibilizados, foi em 2017. Foram quarenta e sete mil e quarenta e três nascimentos no Estado. Nos anos seguintes, menos bebês nasceram em Mato Grosso do Sul, de acordo com os dados disponibilizados. Em 2018 e 2019, foram quarenta e seis mil registros de nascimento. E em 2020, ano da pandemia da Covid, foram quarenta e dois mil nascidos. Ao todo, nos últimos seis anos, foram mais de duzentos e sessenta e seis mil registros de nascimento em Mato Grosso do Sul, com média de quarenta e quatro mil por ano. Em 2022, Mato Grosso do Sul repetiu o padrão de 2020 e 2021. De novo, os nomes Miguel e Helena lideraram os registros, sendo este o terceiro ano consecutivo. No Brasil, aconteceu da mesma forma. Miguel e Helena foram os nomes campeões, tanto no ano passado quanto neste ano. E os dez nomes mais registrados aqui em Mato Grosso do Sul, no ano passado, foram Miguel, em primeiro lugar. Depois, Helena, Alice, Gael, Arthur, Maria Alice, Cecília, Tel, Heitor e Samuel. Os dados foram catalogados pelos cartórios brasileiros e divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, que reúne a base de dados de nascimento, casamentos e óbitos registrados pelas unidades presentes em todas 5.570 cidades brasileiras. Seis horas e quarenta e três minutos agora, seis e quarenta e três. E olha só, gente, que notícia. Janeiro já começou com os donos de postos de combustíveis, reajustando o preço da gasolina, que já está a 20 centavos mais cara se comparada à semana passada aqui em Três Lagoas. A alta ocorre mesmo após o governo do presidente Lula manter os impostos federais sobre a gasolina e o etanol zerados por pelo menos mais dois meses e sobre o diesel por um ano. Aumento significativo. A Petrobras ajustou o combustível no final de semana passado. É importante frisar os nossos consumidores sobre isso. Teve aumento significativo sim, porém, não foi o que o governo eleito tinha anunciado. Realmente tinha anunciado uma alta e tirada dos tributos federais, o que não houve que foi revogado. Porém, teve aumento sim de combustível. O aumento do combustível começou de forma automática, apesar da prorrogação da isenção de impostos federais sobre os combustíveis feitas neste domingo pelo presidente Lula. Nós estávamos com o estoque de gasolina, por exemplo, a R$ 4,99 e hoje nós estamos a R$ 5,19. Um aumentinho considerado. Com certeza, né? Além disso, eu estava esperando o pior, né? Que era retirado dos tributos que foi revogado. O que é importante frisar os consumidores, né? Que não foi, não teve realmente aumento, prestar bastante atenção nos postos, que não teve esse aumento considerado aí, que era de R$ 0,69 a R$ 0,65. Mesmo com essa medida do governo federal, ocorre que sobre os combustíveis, incide ainda o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o Imposto Estadual, fixado em 17% por lei complementar sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Antes disso, as alíquotas normais eram de 30% sobre a gasolina e 20% sobre o etanol em Mato Grosso do Sul. Segundo o Simpetro, o Sindicato do Comércio Varejista de Mato Grosso do Sul, subiu a pauta do ICMS, que é o valor que dá base ao cálculo da cobrança. No entanto, a alíquota permanece em 17%. Além disso, também ocorreu aumento de custos do etanol, que por fazer parte na composição da gasolina em 27%, o que também altera o preço final. Leandro Marini, proprietário de postos de combustíveis em Três Lagoas, espera que o governo estadual possa rever essa questão. Está sendo corrigido pela Petrobras ainda hoje, para ver como que vai ficar, de estado para estado, a esse revogaço, né, se vai ter líquida, se vai ter pauta, se vai subir ou não, vai segurar. Acredito que o nosso governador de estado vai fazer um bom trabalho e vai tentar segurar isso aí na medida do possível, para que o nosso consumidor sempre pague uma diferença considerável mais barata. A unificação do imposto do ICMS fez com que muitos Três Lagoenses deixassem de atravessar a ponte sobre o Rio Paraná para abastecer os seus veículos no estado de São Paulo, já que praticamente o preço era o mesmo entre os dois estados. A gente sabe que não vai ser fácil, né, aumento de ministério e coisas muito, muito problemáticas que a gente vai enfrentar, porém, a gente torce para que o consumidor cobre lá os seus governantes, os seus deputados, os senadores, os seus governos do estado também, para que essa diferença de ICMS não volta. Porque, na verdade, a gente sofre muito por estar do lado gigante, que é o estado de São Paulo, que tem uma diferença de ICMS. Devemos, sim, cobrar para que não volte essa diferença. E que o governo anterior, o governo federal, unificou o ICMS, dando a possibilidade para o sul-mato-grossense pagar muito mais barato no combustível aqui no Mato Grosso do Sul. Além da gasolina, o etanol também registrou aumento. Segundo o Leandro, o litro do Alck estava em R$ 3,99 e foi para R$ 4,09. Já o diesel está custando ainda R$ 6,48 o litro. É, gente, complicada a situação, porque a Petrobras não reajustou o combustível. O governo federal manteve o imposto unificado, foi assinado no domingo, então, em tese, não teria justificativa para esse aumento. Agora, o que acontece aqui em Mato Grosso do Sul é que o governo do estado precisa definir essa questão da líquida sobre o ICMS, né? Qual que é o valor da líquida e, por isso, segundo o Simpetro, é que teria apresentado, ocasionado, nesse reajuste, nesse aumento. Em Campo Grande, para vocês terem uma ideia, o PROCON já iniciou uma fiscalização nos postos de combustíveis, né? Porque o PROCON alega que não há justificativa para um aumento abusivo que está acontecendo na capital. A gente vai continuar acompanhando essa situação aí nesse início de ano, né? Nesse começo de janeiro, para a gente ver como que vai ficar essa situação dos combustíveis aqui em Mato Grosso do Sul. Agora são 6 horas e 48 minutos, 6 e 48. Gente, o sistema de transferência instantâneas em vigor desde novembro de 2020. O PIX entrou em 2023 com novas regras. Desde ontem, o limite individual por transação deixa de existir. O horário noturno passará a ser personalizado e os valores das modalidades PIX, SAC e PIX troco vão aumentar. As mudanças haviam sido anunciadas pelo Banco Central no início de dezembro. Segundo a autoridade monetária, as novas regras vão oferecer mais segurança e flexibilidade ao mecanismo de pagamento, que bateu recorde de 104 milhões de transações por dia com o pagamento da segunda parcela do 13º no dia 20 de dezembro. Segundo o Banco Central, a sugestão para abolir o limite por operação foi feita em setembro pelo Fórum PIX, grupo de trabalho coordenado pelo órgão e secretariado pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, que reúne as instituições participantes do PIX. Segundo o grupo, o valor máximo por transação era pouco efetivo, porque o usuário pode fazer diversas operações pelo valor do limite, desde que respeite a quantia fixada pelo período diurno e noturno. Então, vai aumentar o valor para as pessoas fazerem as suas transações usando o PIX, o que é muito bom, inclusive aumentando o valor no período noturno. É claro que tem que ter cautela também. 6 horas e 49 minutos, 6h49, e o comércio de Três Lagoas fechou 2022 com saldo positivo na geração de empregos. E agora, gente, neste novo ano, em 2023, a expectativa do comércio é continuar com aquecimento nas vendas. A Beatriz Benedetti tem mais informações para a gente. Ano novo, 2023, chegou com novas expectativas, novas metas. E é disso que eu vim falar hoje. Estou aqui no centro de Três Lagoas para saber como é a expectativa do comércio para este ano que chegou, 2023. E é por isso que eu vou estar falando com o Suede, o presidente do CIN de Varejo, que vai estar explicando um pouco mais para a gente como que vai estar o comércio aí neste novo ano. Então, primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui com a gente, concedendo essa entrevista. E a primeira pergunta, para fechamento de 2022, gostaria de saber como que foram as vendas. O saldo fechou em positivo aqui no comércio de Três Lagoas? Sim, felizmente nós fizemos um... Tivemos um final de ano bem proveitoso. As vendas superaram as nossas expectativas e também até a própria pesquisa que nós fizemos através do Instituto de Pesquisa da Fê Comércio. Nós tivemos uma reunião com os gerentes, com os donos de loja e nós chegamos à conclusão que foi realmente bem satisfatória a movimentação do final do ano. E a expectativa é que nós continuemos com 2023, com as boas vendas que nós tivemos em 2022. E o que agora é esperado o novo governo do Estado? A gente teve uma mudança aí. Como que é a expectativa, então, do comércio? Bom, com relação ao governo do Estado, nós vamos ter praticamente uma continuidade, porque o atual governador já era um secretário de governo e nós teremos, acho que, as mesmas políticas que vínhamos tendo. Portanto, eu tenho a impressão que nós conseguiremos continuar com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos que nós tivemos em 2022. E Traslagos, como é a terceira cidade do Estado, ela tem sempre tido uma atenção especial e nós esperamos que 2023 também seja assim. E que a gente continue vendendo bastante e continue dando emprego, gerando impostos e gerando empregos também a toda a população. Agora, para esse ano de 2023, qual que é a maior reivindicação da classe? Bom, na realidade, nós não temos reivindicação de classe, porque, afinal de contas, nós somos empregadores e nós estamos trabalhando. A reivindicação nossa é a melhoria da atividade econômica como um todo. Se nós tivermos condições de melhorar a atividade econômica como um todo, em todos os setores, em todos os ramos, em indústria, prestação de serviços, comércio, nós teremos realmente satisfeito todos os nossos desejos e objetivos. Muito obrigada, Saeed. Obrigado a você. Então, é isso. Como a gente pode ver, a expectativa é continuar com o comércio aquecido, como foi o ano de 2022, continuar agora para o ano de 2023, fechando com saldo positivo. Então, eu volto ao estúdio. Obrigada, Bia, pela participação. Está aí o comércio de Três Lagoas também, com suas pautas, com as suas expectativas para esse ano de 2023. E a gente espera que seja um ano bom também para o comércio, para todos os segmentos, para todos os setores, que todos os segmentos tenham aí os seus objetivos, as suas metas alcançadas. Seis horas e cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três. Bom dia. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, já interagindo com a gente, já mandando o seu recadinho. Eu quero agradecer a audiência do Cícero Flamenguista. Obrigada, viu, Cícero, pela audiência. Uma ótima terça-feira para você. A Regina Ferreira também, ela diz bom dia a todos. Muito triste esses furtos que estão acontecendo, né, Ana? Triste mesmo. E já, já, Regina, a gente vai falar de mais furtos registrados aqui em Três Lagoas. Infelizmente, uma onda de furtos aqui na nossa cidade, que é lamentável, viu? O Gilson Lima também, na audiência, ele desejando um feliz 2023. Diz que está lá no bairro Santa Luzia, com a esposa Silvana Maltês, acompanhando o nosso jornal. Obrigada, viu, Gilson? Obrigada, Silvana. Feliz ano novo para vocês também. O Oginê Estevam também na audiência. A Maria de Fátima Santos. O Rafael Jesus também está aqui comigo. A Rosana Magalhães também na audiência. Muito obrigada. A Leide Alves. Juarez Ribeiro na sintonia. A Nelma Santos também. Ereni Vilela. Renata Almeida. O Domingos Andrade na audiência. Obrigada. A Fátima Oliveira. A Regina Maria. Todos vocês, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada pela sintonia. E aí, fique à vontade, viu, gente? Pode continuar interagindo com a gente, comentando os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e TVC. E tem o WhatsApp também, que é o 999840163. É o telefone do WhatsApp para você interagir com a gente, tá bom? Eu quero agradecer também a Vilma Maciel, a Lívia Caroline, a Olívia Garcia também está na audiência. Já mandou bom dia para a gente. A Nelma Santos, a todos vocês. Muito obrigada. E aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, a gente já recebeu o recadinho aqui. Deixa eu ver quem mandou esse recado para a gente. A Luluzinha, né? Ela diz, olha, a todos nós que seja um ano repleto de paz. Muito obrigada. A Regina também. A Margarete Lopes, sempre na audiência. Na Margarete, obrigada pela sintonia. Mandou uma foto para a gente aqui do tempo nublado, né? A Martina também está lá no bairro Jupiá, na sintonia. Muito obrigada a todos vocês. Anote aí o nosso WhatsApp, então, 999840163. Você pode interagir com a gente por WhatsApp também. 6h56, intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda, pé, quem quer do grupo RCN de comunicação. Em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção e Uera. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda, para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. RCM Notícias Seis horas e cinquenta e oito minutos agora, seis e cinquenta e oito. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Uma ótima terça-feira para todos, viu, gente? Lembrando que a Prefeitura de Três Lagoas retoma o expediente normal nesta terça-feira, tá, gente? Após as atividades terem sido suspensas aí, desde o dia vinte e dois de dezembro, quando iniciou o recesso do final do ano. Então, nesta terça-feira, será o primeiro dia, né, de expediente nas repartições públicas em dois mil e vinte e três. Então, a Prefeitura volta ao seu funcionamento normal, hein? Agora começa o ano aí nas repartições públicas. Seis e cinquenta e nove. Vamos ao vivo novamente com o Albert Silva. O Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, mais furtos registrados aqui em Três Lagoas? Verdade, Ana. Continua, né, com essa onda de furtos aqui em Três Lagoas. A gente vê até um movimento aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui em Três Lagoas. E olha só pra esse caso. O Núcleo Regional de Saúde do bairro Vila Nova, né, também foi alvo de criminosos durante a madrugada de ontem, viu? Foi pego duas chaves, né, de carros da marca Fiat, que estavam em uma sala. Não houve arrombamento, Ana, da porta da sala, em virtude de que a chave da sala fica em um quarto na entrada do prédio, viu? Seis carros que estavam estacionados no pátio tiveram capôs forçados pra que fossem abertos aí pra serem furtados aí as baterias, né? A perícia técnica foi acionada pra comparecer no local, né? Colheram aí impressões digitais pra tentar identificar aí o autor, né, ou os autores desse crime aí. E olha só, Ana, a gente continua, viu? Porque uma mulher de 34 anos também denunciou ontem, viu? O furto de objetos da loja da sua irmã de 38 anos, localizado no interior do shopping aqui em Três Lagoas. A mulher disse que o autor conseguiu romper a proteção aí, né, e levado várias joias do local. Esses dois casos foram registrados aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário em Três Lagoas. Ana, no primeiro bloco a gente falou a respeito de uma ocorrência, né, de um senhor de 64 anos que teve a casa, né, que foram levados aí a carteira, documentos pessoais. Eu tô com ele aqui, viu? Ele esteve aqui na Delegacia de Pronto Atendimento pra entregar mais provas pra ver se a gente consegue chegar aí aos autores. Vou aqui conversar com o seu Longuinho. Vem cá aqui com o seu Longuinho, a gente bateu um papo aqui com ele, certinho aqui, né? Vamos bater um papo aqui com ele. Bom dia, seu Longuinho. Como é que você tá? Bem ou não tá, né? Bem ou não tá? Bom dia, Cristina. Eu, então, era duas horas da tarde, uma e pouca, e eu, naquele tempo, começou a trovejar, e minha mãe sentada no sofá, e eu com o portão trancado, mas meu muro não é muito alto. Aí eu deitei por uma casa, que eu não sou de dormir de dia. Aí eu dei uma, sei lá, só dormi, minha televisão do quarto ligada. Entrou uma pessoa, que aconteceu, levou meu celular, levou minha carteira com... Tava 70 reais na carteira, mais meu cartão da poupança, e mais o cartão do Suds, e meu RG. E daí minha mãe foi no quarto, mexeu lá, levou um reloginho, tadinho, que ela ganhou de muitos anos, da minha prima, meio folhada, não sei, tava lá, levou. E depois eu levantei e falei, mãe, onde eu fui meu celular caçando, o que que eu fui ver? Tinha um martelo no corredor, acho que a pessoa entrou, pegou o martelo, qualquer coisa que a gente reage, ainda foi bom, que a gente não acordou. E, certinho, aí pulou o muro de volta, eu vi um bloco, e agora eu vim aqui ontem, fiz o BO, e agora eu voltei com o rapaz, que pediu pra me trazer a caixinha no celular, eu vim trazer. E daqui agora eu vou na caixa, eu tenho que ir na caixa, porque eu tenho que dar baixa, né, no chip. E você e a sua mãe estavam dormindo no momento, né? Não, na hora eu tava, porque minha mãe sentada no sofá disse que não viu nada, e eu tava deitada no quarto. Minha mãe não tava sentadinha no sofá. Falei, mãe, eu não vi nada. Então, aí eu comecei com a minha prima, minha prima falou, só pode ter jogado alguma coisa que você... Eu não vi nada, porque mexeu, entrou dentro do meu quarto, e eu não vi. Meu celular tava do lado da cama, minha cama é de casal, tava do lado. Pegou meu celular, foi no quarto da minha mãe, o mais interessante foi no quarto da minha mãe. Minha mãe sentada no sofá, mexeu na penteadeira dela, que ela é desantiga, na penteadeira. Um porta coisa que ela põe lá, tava aberta. Falei, mãe, mexeram aqui. Foi ver o reloginho dela também, foi embora. Agora, seu Longuin, assusta, né? Como é que fica a sensação diante de tudo isso? Não, é muito triste, porque a gente nunca aconteceu. Eu moro na Espanha Pungaqui há mais de 30 anos, sempre eu batia no peito e falava, graças a Deus, nunca ninguém nem encostou no meu portão. E agora eu já... esse não é o primeiro. Já me levaram já seis cadeiras diárias, apesar que é a cadeira velha, mas... Aí depois, esses dias, eu tô sentado lá fora, eu tava sozinho. Chegou duas mulheres lá, uma morena e... Pelo amor de Deus, moço, minha filha tá morrendo de fome e tal, tal. Dá pelo menos um pau. Eu falei, não tem, eu tinha quatro reais, falei, eu vou dar. Aí que eu entrei pra pegar o dinheiro, que eu olhei minha cadeira, tinha aí. Dei a outra. Não, é que a minha filha é doida. Senhor, fecha o portão que eu vou atrás e eu trago a cadeira de volta. Aqui, agora eu vou correr atrás, deixar minha casa aberta e cá a outra. Não tem condições. Você espera mais por segurança, né? Espera mais por segurança. A polícia sempre passava na minha rua ali, que eu moro na rua Nisirabe. Ali perto do bombizinho ali, ó, você passa ali e tá aquela bebaiada, drogaiada. E a polícia sempre passava lá. Agora faz tempo que a gente quase não vê o camburão ali. Obrigado, senhor Longuin. Obrigado. Tá aí, a sensação, Ana, é de impunidade, infelizmente, né? E medo também, né? Porque assusta diante desse grande número aí de furtos que vem acontecendo aqui em Transagos. Eu volto com você. Exatamente, Albert. Obrigada, obrigada, senhor São Longuin. Gente, é complicado, né? Olha aí, um senhor idoso com a mãe, não tem mais tranquilidade na própria casa, dentro de casa, dormindo, descansando. O que é isso, né? Até quando a gente vai ficar falando dessa situação? Só tá lá em casa, descansando tranquilo. Aí vem esses marginais, entram na casa, levam os produtos. Pode não ser nada, mas olha o trabalho que dá. Agora tem que ir ao banco, tem que bloquear cartão, tem que cancelar toda a burocracia, documento, tirar tudo novamente. Sem contar os produtos que levaram, né? Ainda foi o que ele falou, tinha até um martelo lá, sorte que ainda estava dormindo, né? Vai que essas pessoas acabam cometendo algo mais, agredindo essas pessoas. Tá difícil, quantos furtos a gente está falando aqui no RCN Notícias. Infelizmente, muitos usuários de drogas também, né? Tá complicada a situação, hein, gente? Tá feio o negócio, hein? Sete horas e seis minutos agora, sete e seis. A gente muda de assunto pra falar de obras agora, gente, porque 2023 começa com boas notícias para os moradores de duas regiões da cidade, do Jardim Alvorada e do bairro Vila Alegre, porque a Prefeitura de Três Lagoas vai autorizar o início das obras de drenagem e também de asfalto nesses dois bairros da cidade. Há anos, moradores da Avenida Jardim Mercante, em Três Lagoas, reclamam da falta de infraestrutura. A avenida, uma das principais vias de ligação para outros bairros, tem movimento intenso de veículos, mas devido à falta de asfalto e drenagem, os moradores sofrem em épocas de chuva e no período de seca com a poeira. Em épocas de chuvas fortes, a via fica alagada, praticamente intransitável. Mas a boa notícia é que a avenida vai receber investimentos, como explica o secretário de infraestrutura, Osmar Dias. Ana, na verdade, assim, a Jari, que é um dos problemas crônicos de Três Lagoas, ela vai ser contemplada nos dois objetos, tanto a drenagem quanto a pavimentação. E, além disso, teremos iluminação em LED, ciclovia, né? Lembrando que a Jari, ela é onde capta toda aquela água que vem de cima, né? Cangalha, Vila Nova, Paranapungá, Oitia, Cássia, desce tudo ali. Segundo o secretário de infraestrutura, mesmo sendo uma avenida extensa e larga, toda a via será pavimentada. A avenida vai ser contemplada com 100% de pavimentação, drenagem e iluminação. É uma via larga, né? São 12 metros de cada lado. E o que vai ser feito no meio, um canteiro? No meio será ciclovia e paisagismo. Para quando que deve ser concluída essa obra e para quando devem ser autorizadas as obras? Nós queremos já iniciar o ano, já dando a ordem de serviço. São duas etapas. A primeira etapa, que é a da Gessu, foi a empresa Noromix que ganhou, e a segunda etapa, a empresa Jupiá. Qual que é o valor dessa obra? A nossa, que é a parte da prefeitura que a Jupiá ganhou, ficou em torno de 18 milhões e meio. E a da Gessu, 21 milhões. Outra região da cidade que também será contemplada com investimentos em infraestrutura é a região do bairro Vila Alegre. Há anos, os moradores cobram investimentos em asfalto e também solução para o problema dos alagamentos. O projeto está pronto, já finalizamos, já foi revisado. E agora, no início do ano, será feito. Desde ali daquela que a gente fez, da João Tomes, do posto, até na Egídio, que é a primeira etapa. Aquele ali é um convênio com a Caixa Econômica Federal, onde foram aportados 14 milhões, com mais 4 milhões e meio de recursos próprios. E a segunda etapa é da Egídio até no Piscinão, que serão mais 14 milhões. A João Tomes vai ser pavimentada inteira agora? É, então, ela vai desde o posto ali do Maresias, né, posto Maresias, acho que se não me engano, até no postinho. Duas quadras para frente ali vai ser contemplada pavimentação. Só não me recorda o nome da rua agora. E vai resolver até aquele problema do alagamento na região do Parque Exposição? Com certeza, drenagem 100%. Pois é, né, tomara que realmente resolva esses problemas dos alagamentos nessas regiões da cidade. Há anos, moradores dessas regiões sofrem, né, com esses alagamentos. Em época de seca é poeira, em época de chuva é a lama, o barro, alagamento. E essas obras, então, vão resolver esses problemas. Agora são 7 horas e 9 minutos, 7 e 9. Eu quero agradecer aqui a audiência da Olívia Garcia. A Vilma Maciel, ela diz, sou manicure e cabeleireira. Esse ano que passou foi osso, né? Espero que esse ano seja melhor. Ô, Vilma, tomara, viu? Que seja um ano de muitos clientes para você, tá bom? Tem que ter pensamento positivo, né? A Edilene Veríssimo também na audiência, desejando para todos uma ótima terça-feira. O Luiz Benites de Alcântara, ele diz, Bom dia, minha querida amiga, você estava falando do comércio. Sábado que passou, eu fui na feira central comprar umas coisas. Aí fui comprar alface. Tá um absurdo. 8 reais um pé de alface, sendo que o preço é 5 reais. Aí tá osso, amiga. Obrigada, viu, Luiz, pela audiência. O Luiz reclamando aí do preço da alface, né? Na feira central aqui de Três Lagoas. O Rodrigo José Ferreira também está na audiência, está em Brasilândia, na sintonia. Obrigada, viu, Rodrigo, pela participação. A Patrícia Freitas, ela diz, olha, infelizmente o Paranapungá está cheio de usuários de drogas, está dando medo, né? A gente constantemente tem falado desta região ali no entorno do Bom Vizinho. muitos moradores reclamando de usuários de drogas ali. A polícia militar constantemente faz uma batida ali no local, mas não tem sido suficiente, né? Vai ter que aumentar as rondas aí nessa região da cidade para resolver o problema, né? Complicado. A Patrícia ainda diz, olha, roubaram até a numeração da minha casa, que fica no muro. Já pensou, gente? Até número da casa. Caramba. Tá difícil, hein? Até a casa. Não, tá complicado o negócio, gente. Difícil mesmo a situação. A Rosilene José também na audiência, obrigada. A Leila Silva, ela diz, será que esse ano o asfalto vai chegar aqui no Parque São Carlos? A gente espera que sim, né, Leila? A Prefeitura tem previsão de concluir as obras de drenagem que já foram iniciadas, né? A macro-drenagem nesta região. A semana passada a gente falou aqui sobre essas obras de macro-drenagem na região do Parque São Carlos, do Jardim das Violetas. E após a conclusão dessas obras de macro-drenagem, é que a Prefeitura vai dar início à pavimentação. Por enquanto, nessas obras que estão em andamento, não estão previstas aí obras de asfalto, tá? Por enquanto, só a macro-drenagem. Depois que concluir essas obras de macro-drenagem, é que a Prefeitura, né, vai iniciar um novo processo para, então, pavimentar essas ruas. Viu, Leila? Obrigada pela tua participação. A Vilma Catânia também na audiência, obrigado. A Cirlei Santos, a Edilene Marques, também está aqui na audiência. A Margarete Lopes também está interagindo aqui comigo, né? A gente estava falando sobre essas obras aí no bairro Vila Alegre. Ela diz, olha, na Avenida João Tomes vai até o postinho da Vila Alegre. Tinha que ir até o final que dá acesso à Faculdade AMs. Vai continuar alagada essa região da Vila Alegre, principalmente na região do Parque de Exposições. Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. A gente fica aqui aguardando, né, para ver se essas obras vão resolver esses problemas nessas regiões da cidade. O fato é que Três Lagoas, embora tenha sido feito aí muito asfalto, drenagem nos últimos anos, mas ainda é muito carente de obras de infraestrutura, né? A gente anda aí pelos bairros da cidade e a gente vê que ainda tem muita rua sem asfalto, ainda tem muitas ruas com problemas de alagamentos, principalmente nessa região do Jardim Alvorada, essa região ali nas proximidades do Madrugadão, aí no final, no fundo do bairro Vila Nova, ainda tem muita rua em condições precárias, né? Vamos torcer para que um dia essas vias possam ser pavimentadas e receber as melhorias necessárias. Sete horas e treze minutos agora, sete e treze, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer, yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já tá concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, Três Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos, com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda, mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. O Sesc 3 Logos está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilingüe e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Agora são 7 horas e 16 minutos, 7 e 16. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo agora para a capital? Vamos para Campo Grande, direto para a CBN. Vamos com a participação do Geliel Oliveira, que tem informações para a gente. Geliel, eu já gostaria de saber como que está o tempo aí na capital, aqui em Três Lagoas. A terça-feira amanheceu nublada, tempo carrancudo, com previsão de chuva. E aí em Campo Grande, como que está o dia? Geliel, bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Muito bom dia a todos. Olha, aqui em Campo Grande, o tempo amanheceu bem parecido com Três Lagoas, com exceção de que a gente veio trabalhar aqui logo de manhãzinha, já com uma chuva, uma garoa bem fraquinha, tempo nublado, previsão de chuva, mínima de 23, máxima de 27, apesar do verão, um clima bem ameno aqui para a capital, um dia bem atípico. Mas a previsão por aqui ainda é de chuva, Ana. Pois é, acho que em todo o estado, né, Geliel, está dando previsão de chuva para esta terça-feira. Mas, Geliel, quais são as outras informações aí direto de Campo Grande? Bom, falando de educação, seguem abertas até o dia 6 de janeiro as inscrições para o curso de MBA e Cooperativismo e também Empreendimentos Solidários, que está sendo oferecido por meio de uma parceria entre a Fundrabe, que é a Fundação de Trabalho, e também o FMS, que é a Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul. O curso tem como foco qualificar as pessoas que atuam na economia solidária, a agricultura familiar e outros movimentos também ligados a esse segmento. Lembrando que o curso tem duração de 18 meses, com aulas em formato híbrido, e encontros presenciais e também quinzenais no prédio da Escola de Administração de Negócios da UFMS, às sextas-feiras, no período noturno e aos sábados, de manhã e tarde. E num ambiente virtual, essa escala segue de acordo com o calendário do curso. São 50 vagas disponíveis e estão sendo distribuídas em nove regiões, Campo Grande, Grande Dourados, Bolsão, Pantanal, Sul Fronteira, Leste, Cone Sul e também região Norte e Sudeste. O objetivo é ajudar os pequenos produtores no planejamento de todas as ações, como orçamento, programação de ferramentas digitais, divulgação dos produtos, auxílios nas vendas, administração financeira e também logística e vários outros assuntos, que possam ajudar essas famílias, principalmente da agricultura familiar, a incrementar a renda. É isso, Ana. É com você no estúdio. Tá certo, Jeliel. Obrigada pela sua participação e uma ótima terça-feira para vocês da CBN em Campo Grande. Agora são 7 horas e 19 minutos, 7 e 19, e atenção proprietários de veículos, viu gente? Estão valendo, desde o dia 1º, as novas datas para pagar o licenciamento de veículos em Mato Grosso do Sul. O vencimento varia de acordo com o número final da placa e atrasos rendem multa e infração gravíssima. Olha só, placas com final 1 e 2, o licenciamento vence em abril. Placas de veículos com final 3, o licenciamento vence em maio, com final 4 e 5 em junho, com final 6 em julho, com final 7 e 9 em agosto, com final 9 em setembro e placa com final 0, o licenciamento vence em outubro. O boleto pode ser pago em qualquer agência do Detran ou na rede bancária credenciada, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Casas Lotéricas e Banco Postal dos Correios e também na rede Paga Fácil. Motoristas flagrados circulando com o veículo não licenciado perdem pontos na carteira e são multados em 293 reais. Então, já anote aí a data para o pagamento do seu licenciamento para evitar transtornos. 7 horas e 20 minutos? 7h20? A gente falou agora em a pouco a respeito de obras na região do Parque São Carlos, Vila Alegre, Jardim Alvorada. E a Luzia Santos, ela diz, bom dia Ana Cristina, o São Carlos também está sem asfalto. Em minha casa tem uma área da prefeitura e o mato está por cima e eu tenho duas crianças. E já foi encontrado escorpião, cobra, graças a Deus, vimos eles primeiros, né? Peço a você, para que você peça aí para o pessoal da prefeitura vir aqui. Está perigoso também dengue e outros tipos de doenças. Temos meus filhos, temos, né, pelos meus filhos, é na rua José Correia da Silveira, no Parque São Carlos. Atenção aos fiscais da prefeitura, hein? Desde a semana passada, nós estamos falando aqui de mato alto, de terreno baldio, muitos moradores reclamando de sujeira. Agora a Luzia Santos reclamando que na rua José Correia da Silveira, no Parque São Carlos, ao lado da casa dela, tem uma área, inclusive da prefeitura, suja. É importante que os fiscais dê uma passada, verifique essa situação, a prefeitura limpe suas áreas e os proprietários também limpem os seus terrenos. Para aqueles que não limpam, né? Aí tem que ter fiscalização. Obrigada, viu, Luzia? Bem na frente da casa dela, ela está dizendo. A Renata Almeida disse que na rua Urias Ribeiro, com a rua Mato Grosso, tem um terreno da prefeitura também que está sujo e mato alto. Atenção, né, prefeitura, o dever tem que vir de casa, né? Primeiro tem que limpar os terrenos públicos para cobrar dos moradores. A Maria Aparecida também na audiência, ela diz, olha, virou um rio aqui na rua Saí de Abide, no Parque São Carlos. E com esse rio que não abaixa mais, não escoa água, começou a aparecer escorpião vinagre. Os moradores do Parque São Carlos sofrendo aí com transtorno nas ruas nesse período de chuva. Quero agradecer também a audiência do Hilton Vicente, ele está em Ilha Solteira acompanhando o nosso jornal. Obrigada, viu, Hilton? Desejando um dia abençoado para todos. O José Barbosa também na audiência. A Renata Almeida também está aqui comigo. Ela diz, olha, gostaria que aqui em Três Lagos tivesse um posto de atendimento para atender a oncologia. O Api Santos também está na audiência. Ele diz, bom dia, feliz ano novo, um ano repleto de prosperidade, saúde, muita paz, amor e alegrias. Meu voto é a vocês. Está maravilhosa a emissora Ana Cristina e a todos vocês. Sou de promissão no estado de São Paulo, né, Api Santos? Obrigada, viu, Api Santos? Um abraço para todos aí em promissão no estado de São Paulo também acompanhando o nosso jornal. O Vanderlei Duarte também na audiência, na sintonia. Obrigada, viu, Vanderlei, pela audiência, pelo carinho. 7h23 agora, 7h23. Nós vamos no intervalinho e a gente volta para conversar ao vivo com a professora Marisete Bazé. Atenção, pais de alunos das escolas estaduais. Fique atento ao período das matrículas. Daqui a pouquinho a gente vai passar todos os detalhes a respeito do ano letivo 2023. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do grupo RCN de comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. O Sesc Três Lagoas está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilíngue e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. RCN Notícias Agora às 7 horas e 26 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e faço uma pergunta para você. Você já conhece a AVT Energy? A AVT Energy é a importadora e distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Trabalha com a Solis, GCL, Royal Miles, marcas que são líderes no mercado de energia solar. Solicite equipamentos de qualidade e a pronta entrega aqui em Três Lagoas e em toda a região. Peça também o seu integrador de produtos AVT Energy. Acesse o site www.avtenergy.com.br Ou ainda fale com um dos vendedores. O telefone é o 19-998-39-6554. A matriz fica na Avenida Decílio 2110, no Jardim São José, em Americana, São Paulo. E tem o centro de distribuição que fica na rua José Escarance, 888, no Distrito Industrial 2, aqui em Três Lagoas. Ana? Agora são 7 horas e 28 minutos. 7 e 28. Gente, início de ano é o momento de se preocupar com a questão das matrículas, né? Inclusive os pais, os responsáveis dos alunos da rede estadual de ensino aqui de Mato Grosso do Sul já podem conhecer as regras para segurar a vaga do estudante para o ano letivo de 2023. Conforme a resolução publicada ontem no Diário Oficial do Município, a matrícula escolar digital possibilita à Secretaria de Estado de Educação o acompanhamento, bem como a gestão do ingresso e permanência do estudante na rede estadual de ensino. Para a gente falar sobre essa questão das matrículas, como será o ano letivo na rede estadual, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Marisete Bazek, a coordenadora regional de educação em Três Lagoas, a quem a gente cumprimenta e agradece por ter aceito o nosso convite, professora, para estar aqui nesta manhã. Bom dia, seja bem-vinda e um feliz ano novo. Obrigada, Ana. Também quero dar um bom dia aos ouvintes. Dizer que é sempre um prazer estar aqui e trazer essa informação, que este é o momento que os pais ficam ansiosos, né? Então é muito importante isso. Como que está na rede estadual, professora? As matrículas já foram iniciadas? Quem não fez ainda dá tempo? Quais são os prazos? Neste momento, Ana, está tendo a confirmação das matrículas. Essa confirmação de matrícula ia encerrar dia 28 e a secretaria viu por bem a diária até o dia 4, porque muitos pais ainda não foram até a escola confirmar essa matrícula. E se ele não for até o dia 4, ele vai perder essa vaga. Então até essa semana só, hoje já é dia... Três, até amanhã. Até amanhã, então. Até amanhã. Se ele não comparecer na escola para confirmar a vaga do seu filho, essa vaga vai para concorrer para os novos. E esse pai pede essa matrícula, tendo que fazer nova inscrição. Porque o primeiro passo foi eles ir lá fazer a matrícula online, escola e escola. Eles dão a opção de três escolas, me parece, que são três colégios, professora. Isso, isso. Os pais, por exemplo, essas crianças que saíram do município, sexto ano, os pais já fizeram essa inscrição, né? E a primeira lista sairá no dia 8, um domingo. Essa lista vai estar disponível no site da matrícula digital, também nas escolas. O pai tem cinco dias para procurar a escola e efetuar as matrículas com todos os documentos. Porque mesmo que ele tenha feito lá já a matrícula, ele precisa confirmar essa matrícula? É, vamos esclarecer. Aquele aluno que já estudava na escola, tá? Ele tem, o pai tem que comparecer e confirmar que o filho vai continuar naquela escola. Tá? Se o pai não quer que o filho continue, ele tem que pegar a transferência, fazer novamente o cadastro e concorrer à vaga. E para alunos novos, professora? Para alunos novos, o pai fez o cadastro, né? Já está fazendo o cadastro no site da matrícula, por telefone. A gente tinha muita reclamação que não se fazia o cadastro pelo celular. Hoje tem, sim, um telefone fixo que pode fazer pelo celular, que é o 3314-1212-1201. Tudo esses telefones o pai faz com o celular. Ele pode ligar e fazer o cadastro do seu filho e escolher três escolas que ele deseja. E aí depois que sai a definição de qual escola que o filho vai estudar. Dia 8, sai a primeira lista. Aí depois tem uma segunda... Isso, aí tem uma segunda chance do pai então fazer, ah, não fiz, perdi, ou vim de fora, né? Aí no dia 15, sai a segunda e última lista. Porque depois dessa última lista, o pai procura uma vaga e já é automático. Ele liga, ó, temos vaga lá na escola Fernando Correia, que não acontece, mas pode ser um milagre, né? Aí, então, o pai escolhe onde ele quer. Porque geralmente os pais querem que o filho estude perto de casa, né? Numa escola, num colégio mais próximo. Só que nem sempre isso é possível. Por isso tem toda essa matrícula digital, ele coloca lá três opções, e aí o sistema define, vê de acordo com o número de vagas, né? É, a nossa maior demanda é escola Dom Aquino, são os bairros, né? Lá, vizinhos Dom Aquino, Luiz Lopes, João Dantas e João Ponce. São as escolas que têm maior procura? Maior procura, porque é o maior ponto de alunos é naquelas regiões. Nossa. E como que está, professora? Chega a ficar alunos com dificuldades para conseguir vagas ou não? Vocês conseguem encaixar todos os alunos? É, a matrícula digital já fez um mapeamento da cidade, tá? Para que isso não aconteça. O que pode ocorrer? É, Três Agoas tem o transporte escolar, tem o passe escolar, né? E aí, essa criança que caiu, por exemplo, olha lá no Novo Oeste, e só tem vaga no Afonso Pena, ele pode solicitar o transporte escolar. Quer dizer que nenhuma criança, nenhum aluno, ele fica sem a sua vaga, claro que às vezes não vai encontrar naquela escola que ele gostaria, às vezes por conta da demanda, principalmente dependendo do ano, né? Que a gente sabe que tem uma demanda muito grande. Aí eles designam para outro local, como a senhora mesmo explicou, para uma escola mais distante, mas tem essa opção do passe escolar que deve procurar a prefeitura, é isso? No dia 9, vai fazer início dos cadastros de passe escolar, ele pode procurar a coordenadoria de educação, alunos do estado, é, tá? E tem essa parceria com o município? Como que funciona o transporte? Temos, temos, é. O governo do estado tem um convênio com a prefeitura de Três Agoas, e a gente faz toda essa parceria. A senhora estava falando aí da escola Fernando Correia, e a gente sabe que antigamente, né, existiam filas, escola Fernando Correia, Jomap, hoje a gente já não vê mais essas filhas, a gente sabe que tem essas escolas que têm uma procura maior, né, professora? Só que a matrícula digital, ela veio para democratizar um pouquinho essa questão das vagas, né? Sim, ontem a gente viu, olhando lá, as demandas de vaga, né? Dom Aquino, nós não temos mais vaga, a não ser no noturno. Sério? Sério, não temos. Fernando Correia, também não temos mais vaga. Então, é aquilo que eu te falei, né? Eu ainda vi que temos vaga no João Dantas, Luiz Lopes, ainda existem vagas. É que às vezes tem os pais que têm aquela preferência, ah, eu quero comer o filho e estudo em tal escola, mas não é assim que funciona, né? O professor não tem vagas para todo mundo, né? Ô Ana, eu acho assim, ó, que quem faz a escola é o aluno, né? Todas as escolas são boas. É o aluno que faz. É verdade. É. Então, não existe isso. Ah, aquela escola é ruim, não quer estudar, não é? Se o aluno quer estudar, ele... Isso, ele estuda e ele pode ser um grande cidadão. Eu falo com muito orgulho, eu cito sempre meus filhos, que sempre estudou em escola pública, né? E igualgaram na vida, né? São doutores hoje, graças a Deus. Então, é ali o pai, né? Acompanhando o seu filho. Não existe escola boa, nem escola ruim. Quem faz a escola é o aluno, né? E o pai tem que fazer esse acompanhamento, né? Verdade. Bom, professora, e tem outra questão também dos professores convocados, que se inicia nesse começo de ano. Como que está essa questão da convocação dos professores? Já ficou definido? É, nós temos um processo seletivo vigente, né? E se os professores já estão todos alocados, é claro que nós tivemos posse de concurso, né? No ano de 2022, e alguns professores convocados perderam suas aulas, né? Porque já sabem disso, são convocados, e a qualquer momento eles podem perder as suas aulas. E nós vamos ter agora, em janeiro, realmente na última semana, ali, ou por meados do dia 20, é os pedidos de remoção, né? E aí a secretaria vai aceitar essas remoções, se tiver a vaga, esse professor vai ser removido, e aí o professor que é convocado vai perder suas aulas. Então, por exemplo, quem está em vaga pura, esse professor convocado vai continuar. Aqueles que perderam suas aulas, ele pode procurar a escola, a escola vai pegar o nome desse professor, mandar para a coordenadoria, nós vamos ligar, e conforme a classificação dele, ele vai ser novamente contratado. Tem muitos professores convocados em Três Lagoas, professora? Tem bastante? Temos, temos sim. Ainda tem. Pois é, porque a gente sabe que o concurso, por embora tenha sido acontecido, muitos concursos não foi suficiente para a contratação do número que se faz necessário. Tem questão dos professores que são afastados também, né? É, e teve dois concursos, né? Do município e estado. E aí o professor, às vezes, fez os dois concursos. E ele sempre opta pelo município. Né? Bom, então, nesse caso, os professores também podem procurar o núcleo regional de educação ali, a coordenadoria, para ter mais informações? É, ele pode estar procurando a própria escola, tá? A escola já está orientada de como vai fazer com esse professor. E nós vamos pegar, a escola vai preencher uma planilha, mandar para a coordenadoria, nós vamos ligar para esse professor e fazer a lotação dele conforme a classificação dele. Certo. Professor, só uma pergunta aqui que estão me fazendo aqui, olha. A Carla Vereda, ela diz, Bom dia, Ana. Gostaria de saber da secretária, né? Na verdade, a coordenadora, o porquê não tem horário matutino para os alunos do fundamental. A Sarah, sabe? Isso procede? Nós temos escolas que tem, sim, tá? Por exemplo, ó, os alunos que estudam de manhã já, eles já têm direito garantido. Entendeu? Por exemplo, eu estou lá com meu filho estudando no Dom Aquino, no sexto ano, no período da manhã. Ele vai para o sétimo ano no período da manhã, né? E de primeiro ao quinto, nós não temos mais ano. Essa é a maior demanda, de primeiro ao quinto ano? Professor, qual que é a série, o ano, né? O período que tem maior demanda? O período? É. É o matutino. Todos os pais querem que os filhos estudam no matutino. De manhã, né? E isso é impossível. E qual ano? Qual ano que tem maior demanda? É o sexto ano, né? Porque estão entrando e o pai fala, Ai, mas eu preciso que ele estude no matutino. E isso é lei. O pai não pode escolher o período. Entendeu? A escola tem que oferecer a vaga. Agora, o período, não. Certo. Tá? A Maria do Carmo Veríssimo, ela diz, olha, minhas netas estudam na escola João Ponce. Digo para elas ficar na sua, né? Deixe quem quiser bagunçar, bagunça. Você tem que ver a minha neta mais velha. Ela estudou na escola João Ponce. Está fazendo biologia. Passou em segundo lugar. Já está no segundo ano, né? A gente estava falando sobre essa questão de quem faz a escola, né? O aluno. É, o próprio aluno. E a Maria do Carmo aqui confirmando isso, né? Concordando com o que a Marisete Bazé estava dizendo. É isso, né, gente? Porque às vezes é o que nós estamos falando. Tem aquela questão, Ah, quero que meu filho estude em tal escola. Mas nem sempre tem a vaga disponível ali. E os pais também precisam ficar atentos, né? A gente sempre conversa muito com a professora Lurdinha, a diretora da escola João MAP, e ela fala justamente sobre isso. Que tem aqueles pais que estão ali, mas infelizmente tem um pai ou outro que não faz o acompanhamento do filho. E não é só mandar o filho para a escola, né? Achar que a escola tem obrigação de educar, né? Ô Ana, a gente tem sofrido muito, principalmente na pandemia, que pai, ele sumiu da cidade, desapareceu. E não deixou um telefone na escola. Nada. Nada. Então o conselho vai atrás, não encontra. A gente tem muito abandono. Porque o pai não tem compromisso. Infelizmente. E ainda vocês têm esse trabalho com o conselho tutelar para verificar se o filho está estudando? Nossa, a gente tem uma parceria muito grande com a promotoria, conselho tutelar. Hoje, existe um sistema que está o conselho tutelar, a promotoria, eles acompanham em tempo real as faltas dos alunos. Olha. É, e eles tomam a providência. Porque tem um limite de falta. Os alunos que são faltosos... 30% de falta, o conselho já vai atrás. Sério? E os pais, tem correspondido? Tem correspondido. Procura, porque é notificado. Aí o pai, quer dizer, já fica alertado. Tem pais que são tão presentes, que fazem questão de estar ali, acompanhando o aluno, mas tem outros também. Então, graças a Deus, são a grande maioria que são comprometidos. A gente tem um grupo de pais excelentes que vai até a escola, que procura, que acompanha o filho. Olha, mas 20%... É difícil, né? Só sobre colocar no mundo. E a escola tem que adotar essa criança para fazer dele um cidadão, né? Complicado. É compromisso nosso. Tem muito abandono ainda? Muitos alunos que desistiram, professora? No ensino noturno... É grande. É grande. No ensino noturno, eles começam e aí eles desistem, né? E a gente está preocupada, assim, em fazer uma nova proposta de ensino para o noturno, porque eles trabalham e depois das 9 horas da noite, eles não aguentam, né? Não aguentam mais. Ficar sentado num banco, estudando. Então, é muito difícil, Ana. E qual que é esse planejamento para essas pessoas que trabalham? Professora, o que se prevê? É, hoje a gente tem o EJA, né? Que ele pode... Tem o EJA online que o aluno pode fazer, né? Faz as provas lá em Campo Grande, não é aqui, mas existe, né? E o aluno pode estudar de qualquer maneira. Então, quer dizer, o ensino está à disposição do aluno, basta ele querer. É verdade. Facilitou muito, né? Se a gente for comparar o passado que não tinha essas ferramentas... Metas, nós não tivemos essa oportunidade, né? Mas hoje existe. E ele quer estudar... Quer concluir seu ensino fundamental, ensino médio, dá para fazer, né? Dá, dá sim. Está disponível. Professora, e falando aí sobre a questão das escolas, né? Para o início do ano letivo, as aulas começam em fevereiro, dia 6, é isso? Isso, dia 6 os professores retornam. Retornam, né? E as aulas começam quando? Dia 13. Dia 13. Isso. E como que estão as escolas estaduais de Três Lagos? Todas estão prontas? Todas já vão começar o ano letivo na mesma data ou não? Vai ter alguma mudança? Não, sim, sim. Nós temos a escola Fernando Correia que está passando por uma reforma, mas vai... Os alunos vão estudar, né? Eles não vão mudar de local. Nós... A escola Afonso Peno também vai iniciar uma reforma. E a escola Luiz Lopes também. vai iniciar uma reforma. É, mas a gente vai organizar isso. Luiz Lopes provavelmente vai mudar de... De local. Já sabe para onde que os alunos vão? Eu já estou vendo um local para que isso... Para a gente que a gente possa abrigar, né? Sério? Bom, porque no ano passado teve a escola Dom Aquino que passou para o Reforma também, né? Foi tudo um alvoroço. Onde que esses alunos vão estudar? Vocês acabaram conseguindo um espaço ali próximo mesmo. Isso. Fez toda uma adaptação ali e deu para os alunos estudar. A escola Bom Jesus também. A escola Bom Jesus também está assim. Isso. E os alunos estudam e a escola Dom Aquino já está pronta totalmente? Foi reformada? É, vai iniciar o ano letivo lá. Já não inauguramos a escola ainda, mas vamos inaugurar. Ai, que legal. E o Bom Jesus também. A escola Bom Jesus também. E as demais escolas? Como que está a situação das demais escolas, professora? Todas estão em boas condições? Todas estão... O João Ponce sofreu uma reforma também, né? Quer dizer, elas estão em boas condições. Em relação a câmara de monitoramento que foi falado, questão de segurança, que é uma preocupação também para os pais. A gente sempre fala sobre essa questão de furtos de bicicletas. Como que estão? Esse sistema já foi implantado? Já está em funcionamento ou não? Já foi implantado, já está em funcionamento. Só não na escola Dom Aquino e na escola Bom Jesus, por causa da reforma. Mas hoje a gente tem tempo real já. Todas as outras escolas já com monitoramento. Olha que maravilha. Isso no estado inteiro foi implantado esse sistema, né? Sim. Isso deve inibir esses furtos, professora? Esses crimes, as escolas? Olha, mesmo com monitoramento na escola Fernando Corrêa teve vândalos, né? Mas a empresa, ela se responsabiliza por todos os danos. Isso é importante, né, professora? Está aí então, professora. Quero deixar os microfones abertos para as suas considerações finais, para que a senhora possa deixar o recado final para os pais, professores, para os alunos da rede estadual de ensino. É sempre um prazer, né, trazer essas informações. Eu quero deixar, assim, que o pai não esqueça de ir até a escola, né? É confirmar a vaga do seu filho e que também não esqueça aquele que quer o passe escolar, que a partir do dia 9 ele pode estar procurando a coordenadoria de educação para fazer o cadastro. Quantos alunos são na rede estadual de ensino? A última vez que eu olhei foi ano passado, né? Já estava em 12 mil e 300 alunos. Quantas escolas são em Três Lagoas, professora? Nós temos 12 escolas em Três Lagoas. 12 escolas. Número considerado. E seis na jurisdição. Tá aí então, professora. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Tenho um bom dia. Bom dia, professora. Fica o recadinho para os pais, gente. Atenção, pais de alunos das escolas estaduais. Amanhã encerra-se o prazo para a confirmação da matrícula, gente. Então procure a escola que você matriculou teu filho, que teu filho estuda para fazer essa confirmação para não perder a vaga, né? Para depois não gerar todo aquele transtorno, toda a dificuldade. E para os pais que precisam do passe, a partir do dia 9 já podem procurar a coordenadoria regional de educação que fica ali ao fundo, né? Da escola Afonso Pena. A gente conversou ao vivo hoje com a professora Marisette Bazé, que é a coordenadora regional de educação aqui em Três Lagoas. 7 horas e 47 minutos. A gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box, Rua João Carrato, 1040 RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto. Já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção A AVT Energy é a sua mais nova opção de distribuidora de equipamentos para sistemas de energia solar do mercado. Trabalhamos com os melhores produtos com preços altamente competitivos. Atendemos todo o Brasil com logística própria em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com integradores parceiros de todo o Brasil. Nossa equipe interna é especializada e focada não somente na venda mas principalmente no pós-venda para que seu projeto de energia solar seja executado com sucesso. Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança Guarda-corpo em inox ou vidro Esquadrias de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box para banheiro Espelhos e muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidro Box Para quem leva qualidade a sério O Sesc 3 Lagos está de casa nova Estrutura moderna Salas ampliadas E o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho Da educação infantil ao ensino fundamental Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilingue E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc Aqui é o melhor lugar para o seu filho RZN Notícias 7 horas e 50 minutos 7 e 50 Vamos ao vivo agora com Albert Silva porque hoje terça-feira é o primeiro dia de expediente nas repartições públicas do município casa do trabalhador que estava fechada volta a funcionar e volta com bastante oportunidades de emprego para hoje Albert Verdade Ana são 107 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho aqui na casa do trabalhador aqui em Translagoas ó vagas como ajudante de estrutura metálica que são 6 atendente de lojas são 6 oportunidades também auxiliar de cozinha são 45 oportunidades tem também carpinteiro para ficar alojado carpinteiro consultor de vendas cozinheiro geral empacotador a mão tem fiscal de piso tem oficial de serviços gerais né vaga aí temporária pedreiro para ficar alojado são 5 vagas tem porteiro que são 9 oportunidades e zelador 6 oportunidades lembrando 107 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho né se recolocar aí começar 2023 aí bem empregado aqui na casa do trabalhador não sabe onde fica eu vou contar para você o endereço fica na rua Munir Tomé número 86 aqui no centro de Translagoas viu aberto das 7 até as 5 horas da tarde não fecha para almoço só que tem uma novidade né tem uma praticidade para você que de repente quer chegar aqui com mais rapidez é você baixar o aplicativo da Funtrabe viu que é o MS contrata mais aí você baixa esse aplicativo fica né a par aí de todas as oportunidades que está aí no aplicativo vai ser atendido aí com hora marcada não vai esperar muito e vai aproveitar e vai tirar todas as as dúvidas né as informações do que você está aí querendo né a vaga que você está querendo aí para voltar ao mercado de trabalho ou entrar no mercado de trabalho viu são 107 oportunidades então é só vir aqui na casa de trabalho do operador em Nauro Tomé número 86 no centro eu volto com você Ana Obrigada Albert pela tua participação e por falar em oportunidades a UFMS está com 11 vagas disponíveis para concurso público para professores em todo o estado e as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro quem tem uns detalhes para a gente é a Beatriz Benedetti estão abertas as inscrições para o concurso público para professores na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e as inscrições vão até o dia 5 de fevereiro exclusivamente pelo portal concursos.ufms.br os candidatos devem prestar atenção nos documentos solicitados no edital e fazer o cadastro deles em formato de PDF são 11 vagas que foram distribuídas entre Campo Grande Paranaíba Três Lagoas e Nova Andradina aqui em Três Lagoas são 5 vagas para médicos sendo uma para especialistas ou residentes em ortopedia duas em cirurgia geral e duas em clínica médica a taxa para fazer a inscrição é de 250 reais e o valor estimado da remuneração é de mais de 2.600 reais para professores auxiliares e mais de 10 mil reais para professores adjuntos e as provas vão acontecer entre o dia 14 e 17 de março Obrigada Bia 7 horas e 53 minutos 7h53 ainda sobre a UFMS a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com novidades para 2023 parte do campus 1 da Universidade vai funcionar como clínica escola além disso o campus local passa a contar também com pontos de ônibus conforme a gente já mostrou numa reportagem são algumas das novidades para o campus da UFMS de Três Lagoas parte do campus 1 da UFMS vai funcionar como clínica escola através de uma parceria da instituição com a prefeitura a clínica já era para estar funcionando mas devido a necessidade de adaptações no prédio isso ainda não foi possível como explica o diretor da UFMS Osmar Macedo a dificuldade que a gente encontrou ali é que a vigilância sanitária apresenta algumas exigências para poder fazer a liberação do funcionamento da clínica com relação aos consultórios já estão montados e equipados com computadores com escrivaninha com aquelas camas que os médicos usam está tudo equipado o problema estava em banheiro e nos estacionamentos então nós precisamos fazer um adequado o estacionamento para receber possíveis cadeirantes pessoas com alguma dificuldade de deficiência física e os banheiros que precisam ter ali corrimão mudança de porta ampliação de batentes porque o prédio é bastante antigo e quando você vai fazer essas adaptações chega lá sempre tem um entrave tem uma caixa de energia que não pode ser retirada então esse é o processo que a gente está enfrentando ali de fazer essas adequações que agora nós estamos já encaminhando para o encerramento desse processo e com bastante esperança de que em 2023 a gente consiga iniciar os trabalhos ali junto com a clínica apesar de alguns projetos já estarem sendo desenvolvidos principalmente os docentes do curso de enfermagem tem realizado alguns projetos ali principalmente nessas atividades mais como diria com cultura algumas atividades dessa natureza estão já fazendo ali a unidade vai atender aos alunos do curso de medicina e também será utilizado pelos acadêmicos do curso de enfermagem da própria instituição a ideia é de que quando um paciente passar para um posto de saúde e o médico que receber esse paciente lá identificar que ele precisa de um atendimento especializado então ele vai ser encaminhado para a clínica e ali na clínica os nossos professores especialistas é que vão dar o atendimento e para nós isso vai ser de fundamental importância por quê? porque vai abrir mais um campo de prática para os nossos alunos de enfermagem e para os nossos alunos de medicina a UFMS também tem convênio com os hospitais da cidade para atender a demanda de estágios dos acadêmicos o hospital regional foi assinado o convênio os alunos já estão frequentando lá principalmente o setor de pediatria eles já estão lá agora vai iniciar os trabalhos com a parte de cirurgia também estamos na expectativa de que os alunos possam fazer estágio nessa área mas com o hospital regional está tudo certinho com o auxiliador também sete horas e cinquenta e sete minutos sete e cinquenta e sete olha só nós recebemos aqui um recadinho da Thelma Brum também ela reclamando da situação da rua Manuel Ferreira da Rocha a Thelma inclusive enviou para a gente algumas fotos mostrando a situação da rua Manuel Ferreira da Rocha ela diz olha bom dia Ana Cristina e equipe que todos tenhamos uma ótima semana e um 2023 cheio de bênçãos a rua Manuel Ferreira da Rocha só faltam três quadras para serem pavimentadas mas os moradores foram esquecidos aqui no Jardim Alvorada estamos encontrando vários escorpiões ela diz então que só faltam três quadras para serem pavimentadas e os moradores sofrem nesta época de chuva complicada a situação olha aí na rua Manuel Ferreira da Rocha faltando apenas três quadras para serem pavimentadas e até agora nada os moradores sofrendo aí nesse período de chuva obrigada viu Thelma pela audiência pela tua participação está registrada aqui a tua reclamação quero agradecer a audiência aqui também da Maria do Carmo Veríssimo que a gente falou o recadinho dela para a professora Marisete Bazé e a Sônia Mariano também ela diz bom dia Ana feliz ano novo para todos nós com muita saúde paz fé em Jesus Cristo Ana aqui no Jardim das Violetas está com muita areia no asfalto dá medo de ver quando chove fica uma lama só quando está seco só que quando está seco fica uma areia só quando chove fica cheio de água por causa que a água não tem para onde escoar está difícil agradeço se alguém vir aqui dar uma olhada bom dia para todos nós obrigada viu Sônia pela tua participação atenção Secretaria de Infraestrutura Departamento de Obras e Serviços os moradores do Jardim das Violetas também sofrendo nesta época do ano constantemente a Sônia reclama aqui sobre a situação das ruas ali no Jardim das Violetas em época de chuva os moradores sofrem com os alagamentos na época de poeira na época de seco os moradores sofrem com areia no asfalto o asfalto fica encoberto de areia e é uma situação complicada e os moradores do Jardim das Violetas estão enfrentando obrigada viu Sônia a Silvânia Maltês também na audiência ela diz bom dia Ana acabei de chegar de serviço bora trabalhar né nós somos lindas e não ricas é verdade né Silvana tem jeito não viu minha filha não tem jeito tem que trabalhar não nós temos rica obrigada pela audiência pelo carinho tá bom deixa eu ver quem mais mandou recadinho pra gente aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC também o pessoal hoje interagindo bastante com a gente a Ricarda Maria do Jardim Alvorada ela diz bom dia Ana sobre a Rua dos Maçons fica aqui atrás do Parque de Exposições né os moradores reclamando da situação da rua ali a Marlúcia do Vale ela diz bom dia Ana ontem depois da chuva passei em frente a uma casa aqui no bairro Vila Alegre a rua estava com muita água e dois moradores saindo e tendo que passar na água um absurdo tomara que chegue logo essas melhorias no bairro obrigada viu Marlúcia pela tua participação o Elson do bairro da Boa Vista também do Alto da Boa Vista ele diz olha falando em segurança não sei se é só aqui no Alto da Boa Vista mas as rondas ostensivas acabaram né há muito tempo o que está acontecendo fica a minha dúvida o recadinho do Elson que mandou pra gente o Toninho do Parque São Carlos falando sobre essa questão dos preços que nós falamos dos produtos na feira ele diz olha bom dia com o preço que cobram dos feirantes para ficarem lá tudo vai ficar mais caro ainda se não resolver essa situação ali pode virar um elefante branco obrigada viu Toninho o Ricardo Luiz também do bairro Quinta da Lagoa falando aqui sobre essas notícias de violência doméstica ele falando que a gente já inicia o ano que possamos buscar apoio com profissionais especializados e praticar os ensinamentos religiosos obrigada gente a todos vocês pela audiência pela participação oito horas e um minuto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias uma excelente terça-feira para você RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias